O Cicrede Iguaçu, com sede em São João, reinaugurou sua agência de número 1 no último sábado, dia 1º de abril. Com o período de aproximadamente quatro meses de reforma, a agência foi ampliada e modernizada com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos associados. Prestigiaram o evento, além dos primeiros sócios, o prefeito municipal de São João, Altair José Gasparetto, vereadores e comunidade em geral. O presidente do Cicrede Iguaçu, o Sr. Lotário Luiz Diniz, destacou que há exatos 25 anos atrás, no dia 1º de abril de 1992, o Cicrede começava em São João, ocupando um espaço de apenas 12 metros quadrados. O Cicrede Iguaçu atua em 20 municípios, sendo 18 no sudoeste do Paraná e 2 em Santa Catarina, e está expandindo suas agências para o estado de São Paulo. Com informações, repórter Douglas Nunes.